CNBB encerra simpósio em comemoração aos 15 anos do Acordo Brasil-Santa Sé, evento que recordou os 20 artigos do acordo e sua efetividade no meio jurídico. A reportagem é de Amanda Queiroz. Por meio de três eixos temáticos, os participantes do encontro puderam aprofundar os conhecimentos sobre o acordo. Foram abordagens diferentes desde a história do acordo, como o acordo foi concebido, como foi firmado, como foi assinado. Depois também como a Constituição brasileira trabalha a questão da liberdade religiosa, mostrando que a Constituição brasileira tem uma visão positiva da religião, que Estado laico não é Estado ateu, mas é aquele Estado que protege as religiões no aspecto jurídico, e também na sua fundamentação, seja na dignidade humana, seja no ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, daí que nasce a dignidade humana. O simpósio recorda os 20 artigos do acordo e a sua efetividade no meio jurídico, assim como cumpre o desejo da CNBB de torná-lo conhecido para as novas gerações. O interesse da nossa conferência é sempre ir divulgando o acordo. É verdade que essa é uma tarefa que não pode ficar só por conta da conferência, mas dos bispos, das dioceses, e nós estamos empenhados em estimular. Nós temos aqui, desta vez, muitos advogados que vieram de diferentes dioceses participar do encontro das assessorias jurídicas, e isso oportunizou, então, que muitos mais jovens possam conhecer o acordo. Amanda Queiroz para a Rede Vida de Televisão.